Fala meu povo, tudo bem? Eu sou a Gabi e esse é mais um episódio de hoje. E hoje eu vou falar pra vocês sobre arrumar mala. Ih, caraca, pra algumas pessoas essa coisa pode ser um pouco difícil, mas pra mim é um pouco mais fácil. Amanhã eu tô viajando pra terra do Obama e, gente, Estados Unidos aí. E aí vai vir coisa nova pra vocês, vai vir uma série especial de Gabi pelo Mundo em Nova York e Boston, que é pra onde eu tô indo. E eu vou contar um pouquinho pra vocês. Então vamos lá. Ó, essa aqui é a minha mochila que eu vou levar desse tamanho. Eu tô sentada, mas ela é bem grande. Na verdade, assim, eu tenho 1,64m de altura e a mochila é da Deuter. Vou focar aqui. Tá? Deuter. É, eu acho que é assim que fala porque é uma marca alemã. É, a mochila é da Deuter. Ela é uma mochila muito boa, tá? Ela é uma mochila que a gente chama pra mochileiro mesmo. No mercado é uma das melhores que tem. E a vantagem dela é que ela tem garantia vitalícia. Ou seja, se qualquer coisa da mochila rasgar, arrebentar, eu posso trocar por uma nova pra sempre e sempre até eu morrer. Né? Então não são todas as marcas que oferecem isso pra você, mas a Deuter oferece. Essa aqui especificamente é uma Transit 50, 50 quer dizer 50 litros. Eu tenho 1,64m de altura, então pra o meu tamanho ela é a ideal. A Deuter também fabrica uma de 75 litros, mas ela é muito grande pra mim, então eu vou ficar parecendo uma tartaruga ninja. Então não vai ser legal. É, então essa aqui é a minha mala. O legal dela, ela, essa aqui é uma mochilinha de ataque, aqui na frente, e ela sai. Ó, deixa eu ver pra vocês. Ela abre aqui, ó, todinha. Tá vendo? Tem a alcinha aqui dela. E ela sai. Então quando eu chego nos lugares, eu posso tirar ela aqui e ficar andando só com ela. Ela parece, ela tem 10 litros, mas ela parece bem pequenininha, mas na verdade ela cabe muita coisa. Tá? Então, só vou fechar aqui de novo. E acabou. Pronto. E aí, o que que eu faço? O que que eu coloco normalmente na minha mochila? Ela cabe muita coisa, tá gente? Você não tem ideia. O que que normalmente eu coloco nela? Pra 4 dias em teve, você não precisa levar ao mundo, né, monomor? Vamos aprender a fazer uma mochilinha decente agora. Então, é... Outra... O que você precisa saber quando você vai viajar é que você tem que entender pra onde você tá indo, é... Onde você vai ficar. Porque assim, tudo isso influencia no tipo de mala que você vai fazer. Por exemplo, eu tô indo pra ficar 4 dias, mas eu vou ficar na casa da minha tia. Né? Minha tia mora lá. Então, eu não preciso me preocupar, por exemplo, com toalha, não preciso me preocupar com roupa de cama, não preciso me preocupar com basicamente nada, né? Só roupa mesmo e acessórios meus de uso pessoal. E aí, normalmente, eu tô indo também pra você... Outro cenário, se você tem algum evento. Eu tô indo especificamente pra um casamento. Eu vou ser madrinha de casamento da minha prima linda Carol, que ela me convidou. E... Então, eu tô indo pra isso, especificamente, né? Então, por exemplo, lá, no dia do casamento, se eu sou madrinha, eu não preciso me preocupar com roupa, porque eu já tenho a roupa de madrinha. Nos Estados Unidos é tudo igualzinho, assim. Eu vou mostrar tudo pra vocês depois, tá? O que é que, normalmente, eu levo? Levo um pijama, né? De lei. Pijama tem que ter. É... Mais ou menos duas calças dessa. Essas calças aqui, elas são mara. Por quê? Porque elas são... É... Tipo aquelas calças de pijama, que o pessoal tá usando agora, meio na moda agora. Mas elas são ótimas, porque elas não amassam. Esse tecidinho aqui é muito bom, ele não amassa. É... Esse aqui já amassa. Mas, como eu tô indo pra casa da minha tia, então, assim, né? Tem ferro lá pra passar, e com a gente pendura no negócio aí da água quente, que fica tudo certo também. É uma ótima dica isso. Pendurar na água quente lá no box, deixar lá, que aí o vapor vai meio que passando pra você. Uma dica, fica a dica. Então, duas calças dessa, porque é ótimo. Combina qualquer coisa. Blusinhas diversas. Aqui eu tô levando sete blusinhas. São quatro dias, mas você considera aí que brasileiro normalmente toma dois banhos, né? Por dia, um de manhã, um de noite e tal. E aí, vai que precisa ir pra algum lugar urgente, pega uma blusa e tal. Então, sete blusinhas não ocupam muito espaço também. Um casaco preto, básico. Que é aquele de vestir tudo, não é só de braço. Um short. Uma dica ótima. Levar um short mais larguinho. E você pode usar com uma meia calça por baixo. As meninas aí podem usar com uma meia calça, uma legging. Que aí você... Parece que você tá de roupa nova, mas não tá. Na verdade, você tá usando a mesma roupa mesmo, entendeu? Você vai otimizando o negócio aí, né, gente? Uma saia mais bonitinha. Nessa daqui, ó. Preta. Tem uma fendinha aqui do lado. Pampa. Aquele arraso. Por quê? Uma roupinha mais bonitinha, né? Vai que sua tia, sua família, sei lá o quê. Você mesmo quer sair e tal. Vai manar e tipo um negócio assim. Então, leva uma saia mais bonitinha. Ou um vestido. Eu tô levando uma saia e um vestido. Sempre um coringuinha mais bonitinho também. E quatro blusas meio mais bonitinhas assim de sair, né? E eu tô levando especificamente isso. Por quê? A minha prima lá nos fazimentos, quando eu tô pra sua casa, faz tipo um jantar de ensaio. Então, vai ter esse jantar de ensaio. Aí eu tô levando essa saia e essas blusinhas mais bonitinhas pra... É... Sapato. Um sapato alto. Preto. Esse aqui é ótimo. Porque ele tem um brilho aqui, ó. Dá pra ver? Esse aqui é brilho aqui. Pã. Chega arrasando. Um calço. Isso aqui. Tu tá feia. Bota só um sapato desse aqui. Ótimo. É um sapato preto básico também. Então, combina tanto com o vestido quanto com a saia. É... Calcinhos. Tatiã, né? Coisa íntima que não vem ao caso mostrar. Um chinelo havaiana que a gente bota dentro. Saco de mercado mesmo. Porque a gente é dessas, né? A gente é idiota, mas a gente é pobre. E um lenço. Porque eu adoro lenço. Vocês estão percebendo, né? Então, sempre tem um lenço. Porque, às vezes, eu não tô afim de pentear cabelo. Aí eu prendo, tá com lenço e fica tudo ótimo. E uma toquinha porque eu não sei se tá frio, não sei se tá calor. Enfim. Ah, casaco. Normalmente, eu boto... Levo um casaco na mão, né? Junto com a minha mochilinha de mão. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu... O que eu boto na minha mochila de mão. Que vai comigo dentro do avião. Pra vocês terem uma ideia também. Ah, eu esqueci as bijutudo, né? Os brinquinhos, acessórios, cordão. Aquele negócio aqui que a gente bota pra ficar bonito. Né? E é isso. E, ah, fechando a mala toda, você vai colocar um cadeado na sua mala, né, amor? Porque cadeado é o que há. Aqui, ó. O Sonsonite. E ele é legal porque ele tem tipo um... Como fala? Tipo um código, né? Uma senha. Então, você vai... Quando você compra o cadeado, você coloca a sua senha. Normalmente, o vendedor te explica, tá? Aí você cria aqui uma senha, nesse caso, quatro números, tá? Criou a senha. Ele só vai abrir se você colocar a senha correta. Tipo aqueles cofres de filme. Você colocar a senha correta, ele abre. Senão, você vai ficar na tentativa de erro aí, eternamente a merda. Entendeu? E ele... Como essa marquinha aqui, ó... Significa... Que ele é um cadeado TSA. Isso quer dizer que se, ó... Tá vendo aqui? Que se a Polícia Federal dos Sonsonites quiser abrir a sua mala, eles vão conseguir sem precisar arrombar a sua mala. Né? Porque às vezes só acontece, né, querido? Então, é bom você ter um cadeado TSA. É bem útil. Eu já tenho esse aqui desde... Tem uns três anos, mais ou menos, que eu tenho esse cadeado. Ele é pesadinho. Mas ele é bem bom de ter. Beleza? Então, esse aí é o que eu faço de mala. Minha mala realmente é só isso. Eu não vou botar mais nada nela. E aí eu vou arrumar minha mala de mão pra vocês verem como é que é. Beleza? Então é isso. Fica aí. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.